Olá, estranhos! Tudo bom com vocês? Nossa, faz tempo que eu não falo olá, estranhos neste canal, hein? Mas olá, estranhos! Como vocês estão, hã? No vídeo de hoje, eu separei cinco filmes adolescentes que eu gosto pra caramba, mas infelizmente poucas pessoas falam a respeito. Eu acho que vocês talvez não conheçam, mas chegou o momento de vocês conhecerem aí filmes adolescentes excelentes que não estão na modinha, né? Pelo menos eu acho que não, eu sou bem contra a modinha, né? Então já pega papel e caneta, quem usa papel e caneta não sei, mas já se prepara para anotar as indicações de hoje, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Bora lá? Bora começar então com Banana Split, uma grata surpresa, um filme assim excelente mesmo. Ele conta a história da April e do Nick, dois adolescentes que namoram aí há bastante tempo. Logo no comecinho do filme, vai mostrando aí como esse relacionamento começou e também como terminou. Logo nos primeiros, sei lá, cinco minutos do filme, a gente já vê aí o término desses dois. Eles se amam bastante, eles têm assim uma conexão incrível, porém, chegou um momento em suas vidas que eles começam a brigar pra cacete. E aí fica naquela coisa de pensar no futuro, um quer fazer uma coisa, a outra pessoa quer fazer outra coisa, então os dois acabam terminando. Mas calma que essa nem é a história principal do filme. Então o Nick, agora que é solteiro, ele começa a namorar a Clara, uma garota aí muito bacana, uma garota divertida, que todo mundo gosta aí da companhia dela. Automaticamente a April, que tava muito mal com o término do relacionamento, ela acha que tem que odiar a Clara a todo custo, porque ela tá namorando o cara que ela é apaixonada desde sempre, né? Só que as coisas não saem como ela planejou. Afinal de contas, ela acaba conhecendo a Clara em uma festa onde o Nick não estava. E aí conversa vai, conversa vem, ela acaba se identificando bastante com essa garota, as duas conversam muito, elas criam uma conexão, assim, surreal. Eu quero fazer uma peça. Eu não bebo. Claro que elas se identificam até mesmo pelo fato de namorarem a mesma pessoa, pois é. E aí sabe o que essas duas fazem? Elas simplesmente criam uma amizade ali, né? Elas começam a sair juntas pra todo lugar, porém escondidas do Nick. O cara tá ali vivendo a sua vida tranquilão e não faz a menor ideia que a sua ex-namorada e a sua namorada são melhores amigas agora. Mas é claro que muitos problemas vão gerar aí por conta dessa história, né? Não vai ser muito fácil manter essa amizade por tanto tempo sem tocar no assunto Nick. Eu gosto bastante desse filme justamente porque ele foge completamente do clichê que a gente vê aí em filmes adolescentes que sempre foca no relacionamento amoroso de dois adolescentes e blá, blá, blá. Eu gosto bastante porque Banana Split, além de ter um elenco simplesmente maravilhoso, inclusive nós temos o Dylan Sprouse, que interpreta o Nick e ele tá incrível no papel. Eu gosto porque esse filme ele vai pra um caminho que eu não imaginava, assim. É um filme que consegue falar de vários assuntos, assim, bem interessantes, porém de uma forma diferente. O filme fala em alguns momentos sobre rivalidade feminina, mas fala de um jeito diferente que outros filmes adolescentes falam, sabe? E aí você acha que vai ser aquele tipo de filme adolescente que o cara vai ficar confuso entre a April e também a Clara, e aí vai ficar nessa confusão, nesse triângulo amoroso, nesse mimimi, que é um filme mais romântico, mas não! Na real é um filme que fala bastante sobre amizade mesmo. O romance é deixado de lado um pouco. E o filme também, ele cria histórias e situações que você não imagina que vai acontecer. E quando acontece é meio bizarro, e você fica, gente, como assim? Eu não imaginava que a história ia pra esse caminho, mas acabou indo pra esse caminho. E exatamente por isso que Banana Split é um filme que você necessita assistir nesse momento. Eu garanto que é um filme que você vai se divertir bastante, que você vai gostar dos personagens, outros personagens talvez você fique com raiva sim. Mas é um filme diferentão aí do que a gente costuma assistir, e por isso que ele é muito bom. Pra quem ficou interessado, ele está disponível no streaming da Telecine. Não é publi, mas poderia. Alô, Telecine! Chama nós! Agora, meu amigo, tu aí já imaginou um filme adolescente com a senhora Nina Dobrev, o Asa Butterfield, a Maisie Williams, a Peyton Roy, de Cobra Kai, e até mesmo o Tyler Eterno, o Derek, de Teen Wolf? Pois bem, meu querido, seus problemas acabaram, pois esse filme existe. E é um filme muito, muito, muito gostoso. Um filme muito bom, triste, feliz. Um filme com um elenco maravilhoso desse, né, gente? Não tem como ser ruim. O filme, basicamente, conta a história da Sky, que é uma adolescente que tem uma doença terminal, então ela tem uma lista aí de coisas que ela quer fazer antes de morrer. Clichê, né? Eu sei, a gente já tem vários filmes aí nesse mesmo estilinho, mas esse, ele tem ali o seu toque especial, pelo menos pra mim. Certo dia, ela acaba conhecendo o Calvin, que é um garoto que largou a faculdade e agora trabalha no aeroporto. Eles acabaram se conhecendo ali em uma reunião. Eu sou a Skye. Calvin. Então, o que você está fazendo aqui, Calvin? Para pessoas que estão doentes e tal. Só que o problema é que o Calvin, ele não tem uma doença terminal. Ele acredita que tem, pois ele é hipocondríaco. Que, basicamente, é uma condição onde a pessoa acredita que tem uma doença grave. Mas ele não tem. Então, com isso, a Skye, que é uma garota aí que puxa assunto com todo mundo, ela é super animada e tal. Ela começa a perseguir o Calvin pra todo lugar. Começa a criar aí várias justificativas pra eles se tornarem amigos. Então, vai tentando criar aí essa conexão. No começo, ele fica ali meio receoso, justamente porque ele estava nessa reunião sem ter uma doença terminal. Ele acredita que tem, mas não tem. Então, ele fica meio sem saber como reagir aí com a Skye a princípio. Só que, chega o momento que ele acaba, sim, se rendendo. E começa a ajudar a Skye a cumprir toda a sua lista de tarefas antes de morrer. E então, esses dois acabam criando uma das amizades mais lindas que você vai ver aí no mundo dos filmes adolescentes. Eu gosto de Quando Você Chegou, justamente porque é um filme que você acha que vai ser clichê. Tem algumas coisas que você tem a plena certeza que vai acontecer, mas não acontece. E aí, no final do filme, acontecem coisas que você não imaginava, sabe? Você acha que determinados personagens vão fazer algo, mas não faz. Então, apesar de ser, sim, um filme clichê, ainda é um filme que consegue surpreender em vários momentos. E eu posso dizer também que é um filme que você vai rir e chorar na mesma intensidade, né? Nem preciso dizer nada. Afinal de contas, a personagem principal, ela tem uma doença terminal. Então, né? A gente já imagina o que vai acontecer. E acaba sendo um filme muito triste em vários momentos. Porém, ao mesmo tempo, é um filme feliz. É um filme que tem uma mensagem, assim, muito bonita mesmo. Inclusive, eu adoraria ver outro filme aí, pode ser adolescente ou não. Mas algum filme sendo protagonizado pelo Asa Butterfield e também pela Maisie Williams. Porque os dois têm uma química, assim, surreal. Eu amo! E eu adorei, inclusive, também a Izzy, que é a personagem da Nina Dobre. Uma personagem diferente das personagens que ela fez até agora. Ela tem aí uma grande importância pra essa história também. Apesar do foco ser mais o Calvin e também a Skye. Mas ela tá maravilhosa, como sempre, né? Pra quem se interessou, então, pra assistir esse filme, ele está disponível no catálogo da HBO Max. Um dos meus streamings preferidos da atualidade, viu? Meu Deus do céu, todo dia eu tô assistindo alguma coisa lá. O terceiro filme que eu separei pra vocês é Lindo de Morrer. Um filme que, quando eu li a sinopse, eu torci o nariz, não vou mentir. É um filme que ele tem a história simplesmente bizarra. Mas ainda bem que eu dei uma oportunidade. Pois esse filme é simplesmente maravilhoso. Eu tô completamente apaixonada. Então, já fica aí o meu conselho antes de contar pra vocês a história do filme, tá bom? Abra seu coração, abra sua mente. A história é meio maluquinha mesmo. Mas vale a pena assistir, sim. A história Lindo de Morrer foca no personagem Max Richards. Um garoto tão bonito, mas tão bonito, mas tão bonito. Que quando as pessoas veem o seu rosto, elas morrem. Não é zoeira. Literalmente, as pessoas simplesmente olham pra ele e morrem. Então, com isso, ele passa muitos problemas aí na sua vida. Desde criança, ele tem que usar uma faixa, assim, o tempo inteiro. Porque quando ele tira essa faixa e as pessoas olham ali pra ele, puff, a pessoa morre. Isso desde criança, né? Ele nasceu com o rosto tão lindo que as enfermeiras ali, né? Quando ele nasceu, já tudo cai durinho ali. Tudo morta. Eu disse que a história era bizarra, né? Eu disse. Mas vai por mim, gente. Vale a pena de coração. Esse é um dos maiores problemas do filme, né? Com certeza. Porque o Max, ele quer ter uma vida normal. Mas como vai ter uma vida normal desse jeito, né? Até porque as pessoas ali ao seu redor sabem muito bem que se ele tirar a faixa, as pessoas vão morrer. Então, a galera vai praticar bullying com ele, vai ficar tirando sarro dele por conta das faixas e tudo mais. Tem até um questionamento bem engraçado, ou talvez não engraçado, sei lá, esse filme é tão maluco que eu não sei nem o que pensar, que a polícia fica falando, né? Pros pais dele que não podem prender ele, mas que eles precisam tomar cuidado. Porque toda vez que a polícia vai lá ver alguém que morreu, ele tá por perto. Mas apesar de ser impossível do Max ter uma vida normal, tudo muda quando ele conhece a Alex. Ela é uma menina super fofinha, toda maravilhosa também. Essa menina que não liga pra o que as pessoas falam, então ela é super independente e tal. É claro que o Max, ele acaba ficando, assim, derretido por essa garota, ele se apaixona por ela, justamente porque a Alex, ela vê ele como uma pessoa normal, entendeu? Ela não liga pras condições dele. Então, vamos dizer que a Alex vai ajudar bastante o Max nessa jornada de se conhecer melhor, né? De aceitar as suas faixas no rosto, aceitar que as pessoas que veem o rosto dele vão morrer, né? E fazer o quê? E aí, com isso, o Max também ajuda bastante a Alex em sua jornada, que também não é nada fácil. Porém, não vou falar, pois eu não vou dar spoiler. Você vai precisar assistir esse filme pra saber. Inclusive, pra saber, vou deixar um mistério aí pra você. Pra saber por que os pais dele não morrem quando vê o seu rosto. Hum? Por que será? Aham, aham. Então, né, como vocês notaram, é um filme bem diferente mesmo, né? É um filme que foge um pouquinho do clichê que a gente conhece por aí. Ele tem os seus clichês, afinal, é um filme adolescente, normal. Mas eu gostei desse filme justamente por ter um elenco, assim, muito bacana e também uma história diferente, justamente por ter todas essas peculiaridades, não é mesmo? Mas não vou mentir, é um filme divertido, que você vai dar bastante risada em vários momentos. Porém, também é um filme triste, que você vai chorar em outros momentos. Então, já se prepare para a intensidade dessa história. Ah, e eu quase ia esquecendo de falar pra vocês, gente. Socorro, eu demorei um ano pra reconhecer ali o Max, né? Porque ele fica com a faixa o tempo todo. Mas sabe quem interpreta esse garoto? O ator Brando Flynn, que interpretou o Justin em 13 Reasons Why. Vocês acreditam que é ele ali embaixo daquelas faixas? E ele tá simplesmente maravilhoso e realmente ele tem um rostinho lindo, né? Pra quem tiver interesse em assistir Lindo de Morrer, este filme também está disponível na Senhora HBO Max. Corre lá, que vale muito, muito, muito a pena assistir essa história bizarra. Bora falar, então, de O Mapa das Pequenas Coisas Perfeitas. Protagonizado pela Catherine Newton e pelo Kyle Allen, que estão ótimos no papel. Esse filme, então, conta a história do Mark, um adolescente que tá vivendo o mesmo dia, todos os dias. O dia vai e se repete de novo, de novo, de novo e de novo. Então, ele já até decorou o que vai acontecer, quem vai cair, quem vai atravessar na rua, em que momento que a pomba vai cagar ali na rua. Pelo menos, era isso que ele achava, né? Ele era um garoto que achava que sabia tudo que ia acontecer, todos os passos de todo mundo nesse dia. Mas, eventualmente, ele acaba conhecendo a Margaret, que é uma adolescente que também está vivendo o mesmo dia, todos os dias. Então, esses dois são as únicas pessoas que sabem o que, de fato, está acontecendo. Sou suspeita pra falar sim, pois eu sou apaixonada por histórias de tempo, linha temporal, e para no tempo, e viaja no tempo, e é uma loucura. Ainda mais juntando com um clichêzinho adolescente. Ai, gente, ai, que filme gostoso! Por que as pessoas não falam muito a respeito desse filme? Eu não sei. Então, é claro que o Mark, ele vai ficar completamente maluco, porque agora ele tem uma companhia, então ele quer saber quem é essa garota, onde vive, o que come, por que que ela também está presa ali junto com ele, né? E aí, pouco a pouco, os dois vão criando uma grande conexão, que eu nem preciso dizer o que vai acontecer, pois está evidente, né? Porém, meus queridos, tem um grande problema aí na relação desses dois. Afinal de contas, o Mark, ele quer sair dali, então ele fica procurando jeitos e tentando descobrir por que que eles estão nesse looping infinito, por que que aquilo está rolando, e procurando um jeito de sair dali para a sua vida normal, certo? Porém, a Margaret, ela não quer. Ela quer continuar nesse looping, ela quer continuar vivendo esse dia todos os dias, e aproveitando todas as oportunidades deste momento. Mas aí, no decor do filme, a gente fica nesse questionamento, né? Por que que essa louca maluca, ela quer continuar vivendo todos os dias desse jeito? Será que não cansa e tal? E aí, claro, que a história tem uma certa intensidade, que com certeza vocês vão chorar assim como eu. Cara, assim, vai por mim. Vocês precisam assistir esse filme agora mesmo. Na verdade, todos os filmes dessa lista são simplesmente impecáveis. Mas esse filme, ele tem um negocinho assim, sabe? É um filme muito gostosinho, é um filme que eu não dava absolutamente nada. Eu simplesmente vi a capa do filme e resolvi assistir. Então, corre aí para a sua senhora Prime Video, pois ele está disponível por lá. E por último dessa lista, e não menos importante, eu separei o filme que eu esqueci o nome. E por último dessa lista, e não menos importante, eu separei o filme... Pare... Parede? E por último nessa lista, e não menos importante, eu separei o filme Palavras na Parede do Banheiro. Um filme também maravilhoso. Um filme, assim, incrível, que infelizmente eu nunca vi ninguém falando a respeito. O filme conta a história do Adam, um adolescente que tem esquizofrenia. Então, ele já teve vários problemas aí na sua vida por conta disso. Ele tem várias alucinações, ele tem várias visões ali que já atrapalharam bastante a sua vida. Já causou uma grande confusão na sua antiga escola. E é exatamente por isso que ele teve que trocar de escola. Então, ele acaba testando aí, né, através dos médicos, um novo remédio que promete esconder os sintomas dos seus colegas. Porque o Adam, ele não quer que as pessoas da sua nova escola saibam que ele tem esquizofrenia. Então, ele esconde a todo custo mesmo. Porém, nessa nova escola, ele acaba conhecendo a Maya, uma garota, assim, independente, maravilhosa, corajosa, que não abaixa a cabeça pra ninguém. E uma garota muito, muito sincerona, viu? Logo no começo, assim, tem alguns momentos que ela olha pra ele e fala assim, cara, você é meio estranho, assim mesmo? Tu tem algum problema? O que rolou com você? Por que você não fala olhando no meu olho? Ela não pensa antes de falar, sabe? Ai, a Maya é maravilhosa. É claro que, eventualmente, o Adam acaba se apaixonando pela Maya, né? Então, ele fica nesse questionamento se tem que contar a verdade pra ela ou não. Então, nossa, o negócio fica muito louco na cabeça dele, com as alucinações. O remédio também, em alguns momentos, não faz muito bem pra ele. Então, ele fica naquela coisa, assim, quer continuar tomando os remédios, se faz bem pra ele isso, se ele vai contar pra ela ou não o que tá rolando, sabe? Mas é claro que eu nem preciso dizer que as coisas vão se complicando aí no caminho, no decorrer da história. Então, a gente tem momentos muito intensos em relação a tudo isso. E é um filme, assim, gente, lindíssimo. É um filme divertido, em alguns momentos, mas é um filme pra gente refletir mais também. É um filme tenso, intenso. Um filme, assim, triste e feliz. Ai, eu não sei explicar pra vocês, mas é um filme com personagens, assim, incríveis. Com uma história que me surpreendeu pra cacete. É justamente esse tipo de filme que eu falei, assim como todos os outros dessa lista, que você imagina que vai acontecer uma coisa e acontece outra completamente diferente, que tem os seus clichês e, ao mesmo tempo, é um filme diferente. E não sei pra vocês, mas esse é exatamente o tipo de filme que eu sou apaixonada. Eu gosto bastante, também, desse filme, que consegue focar em todos os assuntos de uma maneira muito legal. Então, é um filme que consegue contar bem o romance entre ele e a Maya, como começou. Mostra bastante, aí, né, todo esse amor que ele tem por ela. Ao mesmo tempo, é um filme que consegue falar bastante sobre a sua esquizofrenia. E é um filme que fala bastante, também, sobre os seus problemas familiares, a sua conexão com a sua mãe. E é um filme que consegue contar todas essas histórias de uma maneira muito bem, dando atenção para todas essas histórias maravilhosas. Assim como consegue contar um pouquinho, também, dos problemas familiares que a Maya tem. Então, mano, é um filme completíssimo. Um filme que você precisa assistir agora mesmo. Pra quem ficou interessado, então, ele também está disponível na Senhora HBO Max. Olha só, tem muito filme bom lá, hein, gente? Sério. E eu acabei de perceber que eu acho que é a primeira vez na história desse canal que eu não coloco nenhum filme da Netflix nessa lista. Eeeeh... Senhora Netflix tá precisando fazer um filme adolescente, assim, ó. Maravilhoso pra gente falar mais, né? Acabou o quê? Barraca do Beijo? Acabou Para Todos os Garotos que Já Amei? Sei não, hein? Tô precisando de filme adolescente, senhora Netflix. Vamos correr aí, viu? Bom, mas euzinha vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado das indicações de hoje. Comenta aqui embaixo qual foi o filme que você ficou mais interessado. Se você já assistiu, assista de novo, que vale a pena, tá bom? Se você quiser parte 2 também, não esquece de comentar bastante aqui embaixo, tá bom? Eu adoro indicar filmes que poucas pessoas conhecem. Claro que sempre vai ter um pra comentar. Ai, eu já assisti todos. Ai, eu já assisti. Então assiste de novo, saco. Enfim, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Dá aquele like maroto que me ajuda bastante. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, que estou sempre lá tentando falar com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!